Ai pai, para! Ai pai, cê não tá vendo E movimenta é esse que essa mina tá fazendo E ai pai, para cê não tá vendo E movimenta é esse que essa mina tá fazendo É a beneficiano e o bumbum balançando 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 Black CDs Para cê não tá vendo E movimenta é esse que essa mina tá fazendo E ai pai, para cê não tá vendo E movimenta é esse que essa mina tá fazendo É a beneficiano e o bumbum balançando É a beneficiano e o bumbum balançando É a beneficiano e o bumbum balançando Vai abrir o fessão e o bumbum balançando É a beneficiano e o bumbum balançando Black CDs Black CDs Meu parceiro Wesley CDs Travando tudo ao vivo História nossa Saber o fessão e o bumbum balançando Abruzou, acabou Pra questão de ir esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração você passou por doce do meu lado Fico aqui imaginando Mas com o curso cair nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você não Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Lá do pique zero, meu parceirinho tá calado Aquele abraço, meu velho Black CDs Black CDs Abusou, acabou, vai desconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração você passou por doce do meu lado Fico aqui imaginando Mas com o curso cair nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você não Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Pois também caiu, meu empresário Zé de Melo Black CDs 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 In relação você tá na minha Eu também se quero Larga de besta O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também se quero Larga de vencer, o nosso caso é ser E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra se abraçar, pra se beijar Não faz de que eu, porque sei que tá afim Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o Manuzinho apagou a luz Eu te agarrei novinha aposta Eu te bezei novinha aposta Te confessei novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei novinha aposta Eu te bezei novinha aposta Te confessei novinha, e novinha, e novinha Pra vazar do UWS Salão Beleza Natural 1, Brasil e José Leque Cidês Leque Cidês Em relação você tá na minha Eu também te quero Larga de vencer, o nosso caso é ser E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de vencer, o nosso caso é ser E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir que a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz sequinho porque eu senta rápido Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o mano se apagou a luz Eu diga assim ó Eu te agarrei novinha aposta Eu te bezei novinha aposta Te confessei novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei novinha aposta Eu te bezei novinha aposta Te confessei novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, e novinha, e novinha Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs E esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Contar logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele se falta com receita e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu digo assim Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E você se amarra na sua orelhinha E você fica maluco e se arrepia todinha Contar logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele se falta com receita e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu digo assim Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Guarda o meu parceiro Manoel Aquele abraço Meu parceiro Wesley C. Desimila Vim Leque C. Deus Leque C. Deus Black C. Deus Black C. Deus E o mozita aí Luzi vai aprontar com ela A copa tá aí Luzi vai aprontar com ela O mozita aí Luzi vai aprontar com ela O tatu tá aí Luzi vai aprontar com ela E ela flexona Tcheka Flexona E ela flexona Tcheka e soro E ela flexona Tcheka Flexona E ela flexona Tcheka Flexona Ela vem por cima Tô é ganhada Ela gosta da pra beijar Bem por cima Tô é ganhada Ela gosta da pra beijar Bem por cima Tô é ganhada Ela gosta da pra beijar Bem por cima Tô é ganhada Ela gosta da pra beijar E ela flexona Tcheka Flexona E ela flexona Tcheka Flexona E ela flexona Tcheka Flexona E ela flexona Tcheka A do meu parceiro Manoel A do piquezeiro Meu parceiro E o cacala Aquele abraço Leque C. Deus Leque C. Deus O bomzinho tá aí Hoje vai apontar com ela O bomzinho tá aí Hoje vai apontar com ela O tatuертвô tá aqui Hoje vai apontar com ela E ela flexona E ela flexona Tcheka Flexona E ela flexona Tcheta Ela vem por cima Todo é ganhado Ela gosta da pra beijar 20% Todo é ganhado Ela gosta da brabezão e por cima Uh, só dá brabezão e por cima Isso E ela flexona, tcheca Flexona E ela flexona, tcheca Flexona E ela flexona, tcheca Flexona E ela flexona, tcheca Black Cities Black Cities Black Cities Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E existe em bagunça na minha mente E vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que poderia ter solido alguém menos suplicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso de você me faça só mais um favor E ainda não me sabe se meu nego E ainda não me sabe se beber Porque é assim que ela me chamava Seu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me sabe se meu nego E ainda não me sabe se beber Porque é assim que ele me chamava Seu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que existe em bagunçar a minha mente E vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso de você, me faça só mais um favor E ainda não me chames de meu nego E ainda não me chames de bebê Porque é assim que ele me chamava De uma filha carinhosa é mais difícil de esquecer E ainda não me sabe de meu nego, e ainda não me sabe de bebê Porque é assim que ele me chamava, de uma filha carinhosa é mais difícil de esquecer Black Cidez Black Cidez Black Cidez O melhor do som automotivo Entrei na rua dela, no meu carro arrabaçado, o som do porta-marro, o som do forró pesado E logo percebi, quando ela olhou pra mim, dei a volta na rua, saiu dela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra, desgarrou a fase viva, ficou mal intencionada Foi no banheiro e do nada ela sumiu, quando fui procurar com outro cara ela sumiu Mas diga assim ó De mulher mais santita do mundo, com o coração que é vagabundo Vagabundo Lava Jato WS Black Cidez Black Cidez Bate meu parceiro e o Manuel, aquele abraço velho, aqui é sintonia da pisadinha Entrei na rua dela, no meu carro arrabaçado, o som do porta-marro, o som do forró pesado E logo percebi, quando ela olhou pra mim, dei a volta na rua, saiu dela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra, desgarrou a fase viva, ficou mal intencionada Foi no banheiro e do nada ela sumiu, quando foi procurar com outro cara ela sumiu Ela diga assim ó Ita roceda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Ita roceda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais sandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais sandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Black CDs Black CDs Black CDs O melhor do som automotivo Eu tô de Rai Lux SW4 Aparigueri Sou o rei descontado Eu tô de Rai Lux SW4 Aparigueri Sou o rei descontado Rando aro, vence dois As novinhas ficam loucas Ação do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a sopinha e avalecer Eu vou chegar calçando do SW4 preta E a sopinha vai A valência vai Quem vai descendo vai É no banco de trás E a sopinha vai A valência vai Entrar na SW4 preta do papai Meu parceiro é o ECD, sim, lágrima Bade meu parceiro, ano é o Aquele abraço, velho E é mais ou menos assim, ó Eu tô zi-hai-lux, SW4 Raparigueri, sou o rei de soltar Eu tô zi-hai-lux, SW4 Raparigueri, sou o rei de soltar Eu vou doar o vice-dois, a sovinha Fica louca, só no meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valência Eu vou chegar calçando, é SW4 preta E a Sofia vai, a Valência vai E vai descendo, vai, é no banco de trás E a Sofia vai, a Valência vai Entrar na SW4 preta do papai E a Sofia vai, a Valência vai E vai descendo, vai, é no banco de trás E a Sofia vai, a Valência vai Entrar na SW4 preta do papai Nexidez O melhor do som automotivo Sucesso novo Busca nossa Sintonia da pesadinha Parcerão cedo, paredão Aqui é de conforto em história Nossa, papai Nexidez E hoje eu quero sair Hoje eu quero é beber Saí com os amigos, entrei no vazio E comecei a beber E me chamaram assim Vamos saber O sentido eu pensei Eu vou é ficar aqui Eu dei o retorno e amutei no meu cavalo E logo me chamaram de vaqueira apaixonada Eu dei o retorno e amutei no meu cavalo E logo me chamaram de vaqueira apaixonada Apaixonado eu não sou Eu sou Edson Atelado Apaixonado eu não sou Eu sou Edson Atelado E penso no vaqueira que só vive embriagado Sintonia da pesadinha E hoje eu quero sair Hoje eu quero é beber Saí com os amigos, entrei no vazio E comecei a beber E me chamaram assim E vamos ali O sentido eu pensei Eu vou é ficar aqui E me chamaram assim Vamos ali O sentido eu pensei Eu vou é ficar aqui Eu dei o retorno e amutei no meu cavalo E logo me chamaram de vaqueira apaixonada Eu dei o retorno e amutei no meu cavalo E logo me chamaram de vaqueira apaixonada Apaixonado eu não sou Eu sou Edson Atelado Apaixonado eu não sou Eu sou Edson Atelado E penso no vaqueira que só vive embriagado Black Cediz Black Cediz O parceiro de tio É que te grau na cama Meu parceiro é 3 Cedês e milagre Eu sou Edson Atelado Black Cediz Black Cediz O melhor do som automotivo Entre si só seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Bom dia que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder se levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder Um beijo lá E se um dia você me chamar Pra quê? Pra conversar de baixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É nesse É nesse dia ali Justamente nesse dia Eu não quero o que aconteça Então sua mensagem esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando Te amo Te amo Eu te amo Tá vazado UWS Meu parceirinho Alisson É que se diz É que se diz O melhor do som Automotivo E entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Por mim E falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Se levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder Compesar E se um dia você me chamar Pra quê? Pra conversar de baixo de uma árvore E me falar Que se apaixonou Por alguém É nesse É nesse dia Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então só me sabe Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando Te amo Vai E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando Te amo Te amo Eu te amo O seu Mateuzinho do século Claro Black Cidez Black Cidez O melhor do som Automotivo Oi empresário Zé de Mello Braço forte Aquilo abraço E aqui é sintonia da cruzadinha Black Cidez Black Cidez E fim de semana Chegou e tu sabe Que a safadeira lá fora Tá aí passando Meu corpo Já tá na mesa Eu sei do teu talento Sei que você é moral Eu venho na favela Pra sentar no grau Eu venho com o trator E eu vou assar Como é que faz? Senta no colo do filho Eu sento no colo do pai Oscena no colo do filho Eu sento no colo do pai Senta no colo do pai Sentaング Senta ogon No colo do pai Que canta Que canta No colo do pai Senta No colo do pai E fim de semana chegou e tu sabe que essa fadeza lá fora Tá enforçando o meu corpo, já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você é moral Eu venho na favela pra sentar no grau Eu venho com o trator que eu vou mostrar como é que faz Você tá no colo do filho, ai, sarra no colo do pai Você tá no colo do filho, sarra no colo do pai Você tá no colo do filho, sarra no colo do pai Você tá no colo do pai, senta, senta, vai No colo do pai, que canta, que canta, fica vai No colo do pai, senta, senta, vai No colo do pai, que canta, que canta, fica vai No colo do pai Black Cediz Black Cediz Black Cediz Black Cediz De sabão, dou com as amigas na praia Desagumar, chamas firma, ação lega Também chamas de mãe, hoje vai rolar Eu tô em Brasadão e na beira da praia Eu liguei meu paredão, aumenta o volume Botei o batidão e só pra dar um salve A salvinha vai no som, ela bota a mão No joelho e vai no som, ela bota a mão No joelho e vai no som, ela bota a mão No joelho e vai no som, ela bota a mão E no joelho e vai no som E vai no som, até os chão Black Cediz Black Cediz Eu passei o Didinho, é isso aí E sábado com as amigas na praia Diz a comas, são mais firme, a solega Também são mais irmã e hoje vai rolar Eu já tô embrasadão e na beira da praia Eu liguei meu paredão, aumentei o volume Soltei o bastidão e só pra dar um salve As alvinhas vai no som, ela bota a mão, bota a mão No zoelho e vai no som, ela bota a mão, bota a mão No zoelho e vai no som, ela bota a mão, bota a mão No zoelho e vai no som, ela bota a mão No zoelho e vai no som, ela bota a mão, bota a mão No zoelho e vai no som, o empresário já de velho Aquela pra tudo E o nome dele é Micaelzinho Teclas É que é soro, é papai Leque Cidês